Estou fome, comendo 3 horas da manhã quase, não, fome de novo O Xixi chegou nas áreas Xixi Xixi Tá, acabou a pedra Oh, Xixi, a gente vai ter que fazer uns transportes de... Olha, o Xixi pegou o malucão lá, o Sandalux Sandalux? É, aquele o que tem uma crista douradão, pegou também A gente está pegando pedra lá na outra base do Xixi Eu tô levando Tá levando alguns, tá? Ó cara, é 3 de pedra pra cada peça de parede e tal É bem... Então se é umas 60, eu acho que já avança bastante Tá fazendo umas 100 e poucos Caraca O bichão já derrubou uma árvore ali O nosso foco vai ser o minério ali Ó Faz uns baús aqui Vou fazer lá dentro Vou fazer aqui fora Já posiciono o baú pra botar tudo lá dentro Já que eu vou pegar os minérios Não tá conseguindo carregar aqui Caraca É que o meu eu tô com 700 de carga Meu Deus Eu botei bastante carga Porque o resto é meio que irrelevante Tá, vou fazer o baúzinho aqui só pra... Eu botei vida e carga O resto é meio que irrelevante O baúzinho provisório só pra ferrar aqui É, ele vai jogando tudo ali dentro Eu já vou levar as minérios aqui que o bicho tá tirando Ah, esse aí pega minérios? Caraca Eu já vou botar um de coleta É, eu acho que ele é nível 3 até Deixa eu ver Já vou botar um cara de coleta aqui É, nível 2 Vou botar um de coleta aí pra ele poder ir pegando É, eu vou botar um coleta aí pra ele poder botar agora pra trabalhar Já botei Vou botar as camas deles agora Ah, é, duas camas pelo menos Admitar paus Admitar paus Cara, se vocês quiserem fazer a... As de vocês aí fazerem Qualquer coisa pode fazer Ficar aqui fazendo um pouco da comissão Mas vocês podem... Se aventurar por aí Aqui nessa região tem um monte de coisa legal Um monte de bicho de feira, hein Tipo Tipo O que é isso? Eu não sabia que tinha coisa errada, o dono da montaria se matou me levou, só que eu deito até ele no mesmo instante Tem que fazer as caminhas deles que ta fazendo as camas Ai ta amanhecendo agora, não sei se ta amanhecendo agora Tem que fazer as camas dos paus que eles estão sem camas Eles estão reclamando do sindicato dos paus que eles estão sem camas O sindicato dos paus ta ligando aqui para nós dizendo assim Como é assim? São paus sem camas? Onde vai botar as camas? Aqui? É, agora tem bastante espaço ai Tá aqui perto do minério então Onde vai botar as camas? Só não faz perto da casa porque senão bloqueia aqui na hora de fazer um telhado Não faz pra você parar logo no lugar Não faz pra você parar logo no lugar Mas tem camas Vou fazer um forninho daqui, esse já vou meter e derreter o ferro aqui Cara eu acho que eu esqueci de guardar alguma pedra que já sumiu Ou eu que to usando bastante Cadê meu bicho? Hummm Ah ta Tu sabe fazer forninho? Eu não consigo fazer forninho Eu posso fazer Posso fazer Ah não tem mais tecnologia pra pegar É eu acho que não vai ter as paradas aqui Ah não tem tecnologia deixa eu ver Ah ignição madeira é fácil É fácil É fácil Vou fazer já Vou buscar mais Mandeira é Mandeira é Preda Preda Mandeira Se puder trazer mais pedra Talmão Provando Já tô precisando de prédio aqui, eu acho que eu vou fazer uma viagem assim, pegar uma prédio. Eu tô levando 42, né? Pesado, não sei o que é tão pesado. Tô aliviado aí. Começar a fazer uns baús. Ah, eu não deixei a lã. Baú fazendo tradicional, né? Porque tem um baú que é maior ali, só que ele usa lingote, eu acho que. Lingote não tem que fazer, eu esqueci de deixar a lã ali. Baú. Eu acho que esse primeiro andar aqui eu vou fazer só de baú, velho. Daí eu vou fazer as coisas em cima. Tururu! Pra mim tá um gril total, mas agora já... já tá melhor, né? Agora tá de... Tá só de manhã. Ah, ele pegou! Esse bicho, eu tentei pegar esse bicho, eu não achei ele não. Tá um... peixe? Moody, moody, loot, moody, loot. Eu acho que precisa ir pra gaiola. Conseguiram trazer mais... mais pedra, né? Vou trazer já, tu lê, moody. Tem umas madeiras também, né? É, mas... Tem uma vila bem do lado aqui que pode atacar depois da vila dos caras. É bom que fica próximo pra pegar bicho na gaiola, né? Tem uma gaiola ali. É só sair daqui, spawner, vai lá e... Tô indo, tô indo com preda. É, eu vou pegar um pouquinho pra... Vou ir aí pra pegar um pouquinho. Então eu vou construir um forno aí, pra ir já queimando o minério. Sim. Vai construir lá dentro? É... Sim, sim. Onde no andar de cima ou no andar de baixo? Não, cara. Eu tava pensando... Dá pra fazer um pouquinho embaixo. Algumas coisas eu vou fazer embaixo, mas... Vou fazer em cima o... A... Alojamento, esses parados. Vou fazer vários andares pra cima. Tá. Então eu vou botar aqui embaixo. No outro canto aqui. Ah, as pedras aqui... As pedras aqui... As pedras que tem na... É... 27 só. Peraí que eu vou botar já. Peraí que eu vou botar já. Eu vou colocar só... Construindo o forninho aqui, né? Ah, não. Eles tão... Eles tão... Já tô... Trabalhando aqui. Tentar não tirar os caras daqui. Botar um... Pausa. Aqui tá incapacitado. Tá o... Acho que é por isso que... Eu... Pedra... Ó... Vou botar aqui as pedras. Cadê as pedras? Tá. Eu tô pegando umas aqui na... Madeira... Pedra. Botei já. Tá. É, eu tô pegando. O bicho já tá... Queimando ali. Pode buscar mais pedras. É, eu... Ah, eu trouxe... Guarda ali... Ah... Não consigo. Vamos buscar mais pedras. Porra, 14 pedras... Xari. Xari. É... É a base de mineração. Mas é só... Aham. Só pra minerar. Queimando ali... Arranza... Precisa. Um... 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 Tem que manter a minha fama de mal Oh, vou botar mais pedra aqui Não, agora cada coisa que eu faço é triste É, eu botei mais pedra no baú se precisar Se vocês quiserem, se já tiver automatizado aí depois eu só boto os cara pra... Bota os paus certos aí que precisam Eu vou só ajeitar aqui, vou pegando... Se quiser botar os teus que os teus... Eu botei de fogo aqui, um Dois de fogo ali, porque eu botei dois negocinho de fogo Cadê meu outro bicho que eu não tô vendo aí Aqui o vagabundo Vai trabalhar vagabundo Eu botei de botar um pra quebrar pedra aí Eu não quero trabalhar o vagabundo Tem que botar mais A porta é aqui Não, dois de fogo não tá dando não Ele não tá acendendo fogo lá Mas tu botou coisa pra fazer ali? Botei um Só tinha um lingote, mas... Ele não... Ele não tá acendendo fogo não Ele tá ali parado fora aqui Mas tu pega ele no colo e joga no fogo Bota pra erguer e joga ele lá no fogo Na hora do intervalo Ah, ele tá na hora do intervalo Ah, ele tá na hora do intervalo É, não... Ah, tem dois fono, massa Bota um terceiro então, hein Espera aí que eu vou botar um terceiro Que ele faz outras... Ah, não, agora eles tão... Eu tenho aquele meu cachorrão, né, cara Só que ele tá lá na outra base Ah, deixa que os dois tá bom Cuidado, deixa ele lá Fazendo lá também Ou, se eu trazer ele pra cá, tanto faz Pegador de pau, mano Pegador de pau Da madrugada Essa parte aqui da... Da construção é... De tanto que jogar o... O Green Hell Pô, as... As portas de cima eu... De... Estratégia Estratégia não... Tem ali Tem que botar umas janelas pro outro lado ali Não dá pra ter já Que que tá fazendo? Ah, não... Sai Não dá pra ter já Se precisar eu faço Não vai trabalhar não, meu filho Esse aqui não quer trabalhar não, esse Force Park Ta outro bicho Será que ficou muito perto um do outro, por isso eles não querem trabalhar? Ah, as vezes aconteceu Vou fazer a estratégia do pulo aqui, ó Ah, agora eles foram lá, os dois to refinando agora Acho bom, acho bom Eu vou fazer uma parada de... Eu vou fazer uma parada de... Eu vou fazer uma parada de... Ah, que vai dar problema, quer ver? Desmontar isso aqui, velho Vou arrumar um problema pra minha cabeça Ah, eu vou tentar Ah, agora eu quero ver se a escada encaixaria Vou fazer uma parada de... Mais um barato de... Ah... Ah... Tioock 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 Se deu o fuego? Ô tu tem a tecnologia da tocha de parede? Tem, eu acho Eu acho Vou dar uma olhada Depois eu tento fazer Se tu desbloquear vai pra mim também? Não Não vai né Tocha fixa Tocha de parede Tocha de parede Ah, não consigo desbloquear que eu tô sem pontos Eu não tenho Tem uns pau novo por aqui Será? Tem, tem um pau Pau novo, uns pau velho Ixi, você tá embaixo da terra aqui pra mim Três andares eu vou fazer Ah, você tem que fazer um negócio de comida né? Vou falar nisso Como é que faz aquele bagulho Bagulho de comida? A panela eu vou fazer É a ração? Isso aqui é ração Eles mesmo criam? Eles mesmo fazem? Pau, é Tá faltando ignição Cara, a mulher da ignição A gente vai ter que botar uma aqui também Tem que fazer aquele criador Ou já começar a botar a mulher da ignição Que que é mulher da ignição? É flambele aqui ó? É flambele, flambele Tá ó, a gente vai ter que fazer um Voltei de pedra também Tá aí ela aí ó Tá, eu vou botar uma criação Aí A gente pode esquecer do meu Voltei Vou botar, tentar não botar Ou a gente deixa sem Sabe? Como é que vai ser a parada? Tem o cara na minigana Eu sei, tem uma vila aí do lado Eu achei legal ter uma vila do lado Porque sempre que o cara entrar no servidor Ou de um dia pro outro Sempre vai respawnar a gaiola ali Pau, aquele cara da minigun Se der pra pegar ele velho E ele atirar com aquela minigun Vai fazer um estrago Onde que é a vila? É pra Uê Mas tem uma vila pra baixo também que eu vi Tem um half travel ali embaixo também Lá embaixo Vou pular lá embaixo Vou pular lá embaixo Vou botar a flambele ali já Pra gerar ignição Fazer a comida aí pros bichos Lã, lã que tem um monte de lã né cara Lã até botei aí já Mas, vou botar uma vaca ali Tem 300 ali Será que eu boto uma vaca ali? Será que eu boto uma vaca ali? Nossa, tem dois relaxusauros ali Tem um monte de relaxusauros aqui em volta Tem um monte de relaxusauros aqui em volta Cara, o que que aconteceu aí? Relaxa um relaxusauros ou não? Tem um relaxusauros Nossa, tem um monte aqui em Nossa, o first travel é do lado deles Tem que fazer a ração deles em volta Ah, vou ter que fazer uma fase aqui E frutas vermelhas E frutas vermelhas E frutas vermelhas vão ter que comer Semente frutinha só tem na outra base Vou lá pegar Prutas vermelhas Vem lá? Pô, o lampau Pô, o lampau Tive o lampau nível 3 3 3? 13 4 andares sem onus Uma viga A viga já é automática Metei essa desculpa A viga é automática Ah, eu vou pegar umas incrições nessa vila Ah, só pra... Caralho, vai me matar aqui mesmo isso Puta, me matou por trás da pedra, tá de sacanagem Me matar por trás da pedra é sacanagem É, não é pra dar não Geralmente eu me escondo atrás das pedras Pilantragem isso aí Fudeu, quem consegue me reviver aqui embaixo? Tô indo pra aí Ah, peraí, eu vou na viagem rápida aqui Tô perto da viagem rápida Mas é, eu tenho... Tá, vou te procurar 50 segundos tem Ai, o bicho tá me atacando aqui Nossa, fudeu Ele já tá me atacando aqui Pula do penhasco e... E vem correndo pra cá 40 segundos Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo 40 segundos, aqui ó Cadê ele? Aqui ó Ele me matou pela parede Olha nas minhas costas, ele tá vindo O cara me seguiu Não Tô com vontade de matar Eu, eu, eu vou pra... Olha, ele tá vindo Pra viagem rápida Olha, ele tá vindo, tá vindo Vou só na viagem rápida Nossa, tá me atacando aqui Nossa, tá me atacando aqui Nossa, tá me atacando aqui Nossa, fuga a bunda Fica presa, caralho Sai fora, cara Dá uma morrida ali É, eu vou lá pegar a viagem rápida Ele tá atirando em ti Não, eu já saí Caralho, explodiu uma parede O que aconteceu aí? Já saí fora Olha, não tô na área Não tô falando nada Eu vou relaxar os... Tô de boa Não te ataquei Tô de boa Tô fazendo nada pra ti Relaxar os lux É o lux que tem? Tem, uhum Ah, tá, é o boss O boss Esse é o boss Pau sem cama Estão ficando de mau humor Desse cama do spawn mesmo Que eu tava querendo Ah, eu já É que É sem fibra Pau Pegou o pau fazendeiro ali Quem que é o pau fazendeiro? Não, é um pra plantar Alguém tem aquele pau Moss, que tem uma folhinha verde na cabeça? Eu acho que outro tem Peraí Ele é o que planta Mas tem outros que plantam Ah, eu achei um que planta Ah, eu tenho ele aqui Ele aqui Vou botar ele lá pra plantar Cadê? Ele já tá indo Tá, já tá plantando Agora tem que botar um de água Aqui tá Tem um grandão aqui, cara Que ele não tá conseguindo transportar Eita Mega Ludol Tá, vou fazer o da água agora Pra hidratação Pode ser o Fáculo Voltando uma cama Que eu não construí Não sei se eu consigo construir uma cama de pausa Ué, por que ele não tá Ah, agora ele vai jogar Tem que fazer o decolite Dá colite Se vocês quiserem cortar o cinto pra fazer essa parada Se vocês quiserem cortar o cinto pra fazer a cama Se vocês botarem Vocês aqui Ele Ganha XP Porque ganha Fazer a cama Ela não conseguindo que eu sou a cama Tá dizendo que tá material insuficiente Mas Ah, é Tá insuficiente Sim Ah, é A fibra Não, a mãe tá mostrando cinco É só eu bater na Friba Bota Friba É só Tchau Obrigado. Estão dormindo, por isso todo mundo come, né? Sim. Estão com fome há muito tempo. Claro, eles estão dormindo, mas eles vão comer, né? Vai dormindo também. Nossa, tem 9 paus, mas tem que fazer câmeras. 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 Tô com fieber de novo. Câmeras. 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 diferenciado ali. Pô, ainda não subi. Quer que eu pegue mais madeira e fibra que precisa fazer aqui? Mas já fiz todas já. Falta... Ah, tá, tá. Só tá... Legal. Todos passos tem camas. Eles podem dormir à vontade aí. Só mais um darem se precisar outro. Pode ir embora. Ou seja, deve ir embora. Ai, j是啊. Então foi legal. E tua staat oculta, que nem responde com ela. Ou seja, talvez não seja igual. Ou seja, mas não é bem. Em oculta esse incógnado. Ou seja, pode ir embora. ó esse mamorete? caraca ele ta... ele ta comigo né? ele não ta sozinho, ele ta comigo ele não dorme ele solha esse alimento e fica quietinho esse cara deu mamorete mamoreste no lugar que to tem um bichão ali blazing hall que que eu ouvi falar desse level 34, ah então é boss provavelmente leva 84 cadê ele? nossa ele ta lá no cantinho mas aqui ah lá ó esse la relaxauros looks deve ser difícil pra caralho hein relaxauros já é difícil imagina esse ai você quer tentar matar o petalha lá? eu quero e aí vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí